O nosso amor não deve prosseguir Se você acha que deve ir embora é problema seu Esse negócio de viver chorando há tempo já morreu Se você acha que deve ir embora é problema seu Há muito tempo venho percebendo que em seu coração Já não existe aquele mesmo amor nem a mesma paixão Talvez a outro desses o carinho que outrora foi meu Não lhe condeno segue a sua vida é problema seu Talvez a outro desses o carinho que outrora foi meu Não lhe condeno segue a sua vida é problema seu Porém agora devo confessar-lhe toda a verdade Que eu vivi até hoje contigo foi por piedade Eu não lamento meu tempo perdido é problema meu Mas a surpresa que estou lhe dando é problema seu Eu não lamento meu tempo perdido é problema meu Mas a surpresa que estou lhe dando é problema seu Eu não lamento meu tempo perdido é problema seu Se.. Se... Se...